Cresci dentro da igreja e automaticamente de música. Assembleiano, você chega na igreja, a primeira coisa que você tem que ter além da Bíblia é uma harpa cristã pra cantar. Vamos fazer uma aula de algum instrumento, aprender a tocar alguma coisa pra louvar a Deus. Tem que tocar pra Jesus. Como que foi essa questão de você sair da igreja? Com quantos anos você saiu e mais ou menos por quê? Qual foi as influências? O que aconteceu pra isso? A curiosidade por coisas que escondiam de mim foi o que me afastou de Jesus. Na verdade, eu acho que eu não estive muito próximo dele, sabe? Porque eu era um papagaio de pirata, eu só repetia o que mandava eu repetir. Um encontro com Deus mesmo eu acho que eu não tinha. Sabe? Porque hoje eu vejo que é diferente. Mas eu fui me afastando por curiosidade. Foi mais curiosidade mesmo. E aí você vai conhecendo umas coisinhas que, infelizmente, isso foi o que me afundou. Foi o que me afastou mesmo. Então, na minha inocência, eu deixei que o lobo me agarrasse. Então, isso judiou muito de mim, porque eu não sabia lidar. Porra, eu era um adolescente curioso. Sim. E aí eu comecei a ter acesso a coisas que eu não sabia lidar. Era coisa pra quem era casca grossa. E aí isso foi me perdendo, cara. Deus adeus, eu tô tendo a chance. Eu tô tendo a chance de remissão, de voltar pra Cristo. Antes, você tentava voltar e às vezes não conseguia. E o que que fez, por primeiro, por que que você não conseguia? E o que que fez você mudar e conseguir agora, nesse momento? Propósito. Propósito. Eu cansei e eu tive um encontro realmente com Deus. Eu passei mal, eu fiquei ruim em casa e tal. E como é que Deus fala com a gente? Eu sempre pensei nisso e tal. É, cara, Ele te dá uma certeza. E essa certeza que eu tenho é uma coisa que eu nunca tive. Nessas tentativas frustradas, eu nunca tive essa certeza que eu tive dessa vez. Porque é a certeza de que eu não quero. Eu não quero voltar. E é muito legal, tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom, eu tô muito feliz. E é uma alegria que é aquela que eu ouvia falar. Eu sinto que é aquela que eu ouvia o pessoal falar. Que quando você tem um encontro de Deus, você fica feliz. A sua vida muda de dentro pra fora. Eu tô sentindo isso, sabe? Sim. Então eu creio que eu tive um encontro com Deus. E eu tenho um propósito de não voltar. Então é escolha, é escolha. Agora eu escolhi Deus. Sim. Apesar de Ele ter me escolhido desde... Desde sempre, desde antes de você nascer. Pois é. É escolha, é o seu negócio. Que eu vou me escolher. É isso aí, eu amo. Não sabe, não sabe, não sabe, eu pensei em te conhecer Mas te ganhei lá no mesmo, enchei a ponesa, e fica bem longe de ti Mas estou de vontade, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar A sua felicidade, eu vou levar a vontade do meu Segurado, eu vou levar tudo em frente O vento, a voz, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Sobre o sol, a desventilha, saudade, saudade Saudade, 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 saudade Aplausos